O professor Antônio Roberto da Silva, conhecido como Betinho, foi encontrado morto hoje perto da BR-101 em Junqueiro. Ele estava desaparecido desde sábado. O corpo foi achado numa cova rasa, no alto do cruzeiro, às margens da BR-101, bem perto da entrada de Junqueiro. Só Deus sabe como é que a gente está, a família toda. Eu nunca pensei que eu poderia encontrar ele dessa maneira. Antônio Roberto da Silva, conhecido como Betinho, tinha 44 anos e foi visto pela última vez no último sábado. Testemunhas disseram que ele estava na companhia de um homem, que seria o namorado dele. O suposto namorado dele sempre batia nele. E assim, a gente pesquisando, conversando com as outras pessoas, era para que o meu irmão conseguisse dinheiro para passar para ele, para ele usar droga. Fomos até a casa do suposto namorado do professor, mas não encontramos ninguém. O secretário de segurança da cidade disse que ele é considerado o principal suspeito. Ele se encontra foragido, ele já foi, vai entregar a intimação na casa dele e ele não se encontra no município. O caso está sendo investigado pela polícia civil aqui de Junqueiro. O delegado não quis gravar entrevista, mas informou que já tem uma linha de investigação bem definida, mas não pode entrar em detalhes para não atrapalhar o trabalho da polícia. Betinho foi professor de matemática nesta escola por alguns anos. Atualmente estava afastado do trabalho. A prefeitura decretou luto oficial de três dias na cidade. Todo mundo sabe que ele não era uma pessoa para ninguém, para ninguém mesmo. Era companheiro, ajudava todo mundo. É difícil até para a gente falar sobre ele, sabe? O corpo foi levado à tarde para o IML de Arapiraca e a previsão é que seja liberado amanhã pela manhã.